Muito bem, pessoal! Para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje vou falar sobre um assunto que está rodando nas redes sociais, sobre demitir clientes. Aí eu faço uma pergunta aqui para vocês. Você já demitiu algum cliente? Se sim, coloca aqui nos comentários, interage com o professor e diga o que aconteceu para que você pudesse demitir ele de vez da sua cartela de clientes, tá certo? Beleza? Então, vem aqui com o titio. Bom, o texto que eu vou ler aqui é do professor Itamar Ribeiro, tá certo? Que começou a ser compartilhado nas redes sociais. Primeiro, parabéns para você, professor Itamar Ribeiro. Não te conheço, mas estou seguindo o seu perfil aqui. Vamos lá! Você deve demitir um cliente quando ele esgotar sua energia e tirar a sua paz. Não importa o que você faça ou ofereça, ele nunca vai ficar satisfeito. Não importa o quanto bom você é, esse cliente sempre vai reclamar do seu trabalho, do seu preço, dos seus serviços. Ele vai sugar toda a sua energia, o seu tempo, a sua paciência para satisfazer os próprios desejos dele. Ele vai reclamar. Ah, se vai! Pior, vai dar desculpas para não pagar o seu preço. Vai desqualificar você. Vai distorcer a verdade, confundir o combinado, até deixar você com raiva. Então, demita ele. Antes de perder a sua paz, livre-se dele, porque não tem nada que você possa fazer para agradá-lo. Sim, ele vai falar mal de você. E na primeira esquina que encontrar, vai trocar você por outro profissional, que não irá fazer a metade do que você fazia. Demita ele. Porque se você continuar com ele, você não vai ter tempo de oferecer o seu melhor para outros que ficarão satisfeitos com você. Os clientes que realmente gostam de você, do seu produto ou serviço, vão se manter sempre fiéis. Vão respeitá-lo, admirá-lo, falar bem de você e do seu trabalho. Vão te indicar, pagar o combinado e prosperar. Pense nisso. Você vai crescer muito mais profissionalmente quando você se livrar de pessoas tóxicas, fúteis, falsas, arrogantes, mal-educadas, ignorantes, egoístas, venenosas, sejam clientes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos, familiares ou empregados. Valorize-se. Pronto, falei. Professor Itamar Vicente Ribeiro, palestrante, professoritamar.com.br. Parabéns aí. E aí, o que acontece, pessoal? Não se esqueça, já deixa aqui nos comentários se já aconteceu isso com você de ter demitido um cliente e o porquê. Nós aqui da Comunidade Web, raramente fazemos isso, mas como o texto diz, não importa o que você faça, o melhor que seja, ele nunca vai ficar satisfeito. E aí a gente, sim, já demitiu alguns clientes durante esses 26 anos da Comunidade Web, tá certo? Então, deixa um curtir aí. Caso você não esteja inscrito nesse canal, tem mais de 200 videoaulas para você aí deslumbrar, adquirir conhecimento, tá certo? E vou falar para você uma coisa que eu sempre falo no final do vídeo. Primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais!